Pessoal, vamos falar sobre rachadinhas, hein? E dá pra tirar mais ou menos qual foi o sentido desse tweet agora, daquele tweet misterioso do Bolsonaro. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida pelo Xi Jinping não é chinês, Tuba Hofbard e impressora do Ciro Gomes. E várias outras pessoas também. Obrigado a pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a vocês que estão assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, passado apenas um dia após esse tweet dúbio aqui do Bolsonaro, a gente consegue ver algumas coisas que podem realmente indicar o que ele quis dizer com isso, o que ele estava reclamando disso daí, né? É lógico, eu tinha falado sobre ser um ataque ao Alexandre de Moraes especificamente, porque lembra do que eu falei no vídeo ontem, que ele fala que no final, quando você não vê nada contra seu alvo principal, vão pra cima dos filhos, parentes e amigos mesmo, inquéritos, acusações absurdas e coisa e tal. Mas, na verdade, pode ser mesmo sobre o STF como um todo, como alguns têm apontado, porque justamente estavam votando o caso de abertura de inquérito contra a Michele Bolsonaro. Pra quem não sabe, a Michele era acusada de receber cheques de R$ 89 mil do Queiroz, que seria, segundo o Queiroz, pagamento de empréstimo, mas, segundo dizem as acusações, seria dinheiro de rachadinha e coisa e tal, que estava sendo pago, na verdade, ao Bolsonaro, através da Michele e coisa e tal. Enfim, e o STF acabou de formar maioria ontem para enterrar isso daí. Agora, o que a gente viu ontem também? Ontem a gente viu um monte de coisas da mídia sobre a saída de um áudio, não sei o que lá, sobre rachadinha envolvendo Bolsonaro no passado, lá no gabinete dele, como deputado e coisa e tal, coisas de 14 anos atrás. Mas, enfim, o que eu imagino que foi desmontado com esse tweet aqui? Ou seja, o que devem ter falado para Bolsonaro é que havia um clima na mídia para justamente, no mesmo dia, a sessão do STF indiciar a Michele Bolsonaro, ou seja, decidir que ela deveria responder por esses cheques aqui, e, ao mesmo tempo, a mídia soltar essas gravações todas. Ele ficou sabendo disso e, certamente, isso seria um golpe chato, porque, primeiro, é um golpe que não é nele, é um golpe na Michele, ela que seria indiciada, a esposa dele. Ou seja, aí você entende o que ele está falando aqui, qual foi o teor da coisa. Ele estava reclamando do STF justamente por conta desse tipo de coisa. Ele quis avisar o pessoal todo, ao STF como um todo, que esse tipo de coisa ia ser inaceitável. Então, fica bem mais claro agora, porque se vê claramente que havia uma junção do pessoal para criar essa tempestade perfeita aí. Como eu já falei, existe um grupo grande que quer, sim, o impeachment de Bolsonaro. Não é o PT. O PT não quer impeachment do Bolsonaro. Mas tem um grupo grande, principalmente PSDB, MBL, aquele pessoal ali da centro-esquerda e coisa e tal, que precisa derrubar Bolsonaro, porque sabe que, daqui pra frente, à medida que a doença for passando, a tendência é o governo dele só ganhar popularidade. Você pode discordar disso, mas ele tomou todas as decisões corretas na questão da pandemia. Então, justamente por isso que esse pessoal não gosta dele, o Deep State brasileiro aqui, o Estado Profundo brasileiro, aqueles chefes intermediários que querem só que o Estado aumente de tamanho. Ninguém gosta dele por conta disso. Era uma oportunidade ótima para aumentar o poder do Estado. Governadores e prefeitos se aproveitaram disso à vontade. Como ele não fez isso, o pessoal quer tirar ele. Isso é tradicional. No governo, sempre que alguém começa a remar contra a maré, remar contra o interesse da máquina estatal como um todo, rapidamente é expulso, rapidamente é expelido. Isso é a tentativa que a gente está vendo aí. Então, tem esse setor que quer muito tirar Bolsonaro rapidamente. Não é todo mundo. O PT, a esquerda, não quer tirar Bolsonaro. Quem quer tirar Bolsonaro é a centro-esquerda, o PSDB. Mas esse pessoal está com muita pressa. E a imprensa também. A imprensa, o pessoal, a classe artística. Por quê? Porque eles veem isso uma forma de recuperar grana. Eles estão preocupados porque o governo federal está asfixiando as televisões, empresas de mídia e artistas com dinheiro. Então, ou seja, o que dá a entender nessa história toda aqui é que havia um planejamento desse pessoal para, no mesmo dia, o STF confirmar a investigação sobre Michele Bolsonaro e saírem todas essas novas revelações. De novas não tem nada. Pô, vai rachadinha. É coisa que todo mundo já sabe um tempão, já tem esse negócio. Já estão um tempão tentando provar a rachadinha do Flávio. Não conseguiram até hoje, né? Então, ao que tudo indica é isso. Foi um recado dele de que a coisa iria esquentar se isso daí se essa configuração que estava sendo antivista pelo pessoal saísse. Enfim, saiu essa gravação de cunhada, coisa e tal. Isso é uma coisa ruim, tá? Isso não vai ficar bem para o Bolsonaro, não. Ele certamente vai perder alguma popularidade com isso daqui. Por mais que não tenha nada a ver, por mais que não tenha lógica nenhuma, isso é uma coisa que, na visão do cidadão médio brasileiro, isso daqui realmente impacta na honra do Bolsonaro. Apesar de... Aliás, isso é uma coisa muito interessante que eu vou aproveitar, vou explorar aqui. Apesar de rachadinha não ser crime, segundo uma boa quantidade de visões, e mesmo se for crime, para comprovar rachadinha é uma coisa muito complicada. Vou explicar isso para vocês. Ou seja, do ponto de vista jurídico, isso daqui... Ah, mesmo que fosse crime. Do ponto de vista jurídico, isso daqui não pode afetar Bolsonaro, porque, lembra, ele não pode ser processado ou sequer investigado por crimes que cometeu antes do mandato. Então, em tese, isso daqui só poderia afetar ele depois que ele sair da presidência, em 2023 ou 2027. Se ele conseguir se reeleger, vai ser só em 2027. Se ele não se reeleger, vai ser em 2023. Então, ele só poderia ser investigado por essas coisas depois. O impacto disso daqui não tem nada jurídico, não tem nada disso. O impacto é puramente midiático. Mostrar mensagem, coisa e tal, fica feio, fica feio. Não interessa se é crime, se não é crime. Isso é uma discussão secundária, uma discussão meramente jurídica, de direito, em termos de opinião pública, fica feio de qualquer forma. Não importa. A grande questão, a grande dúvida que está aqui é a seguinte. Essa gravação dela, ela deu essa gravação de livre e espontânea vontade, ou isso foi gravação obtida em alguma investigação policial, sei lá, sobre o Queiroz, e que está sendo divulgada agora? Isso é uma questão que realmente é difícil de saber exatamente o que é isso daí, porque, do jeito que a mulher fala, ela não parece estar fazendo uma denúncia, ela parece estar batendo um papo com o conhecido, e aí, bate papo com o conhecido, ela está falando esse tipo de coisa. Isso, assim, por que isso muda a coisa? Isso muda a coisa porque resta saber se ela realmente quer denunciar Bolsonaro, isso é uma coisa muito ruim para ele, familiares denunciando a pessoa, falando mal da pessoa. Como eu já falei, para o Bolsonaro, em termos jurídicos, isso aqui não pega nada, porque é crime antes do início do mandato, ele não pode ser processado até ele sair do mandato sobre isso. Mas, para a opinião pública, isso faz diferença. É o único lugar que faz diferença. E se ela realmente está contra Bolsonaro, está disposta a falar um monte de coisa contra Bolsonaro, isso pode realmente atrapalhar Bolsonaro. Por outro lado, se ela falou isso, se isso daí foi uma coisa que foi conversada por acaso, foi captada e coisa e tal, não era interesse dela falar isso, ela estava falando isso como um desabafo para alguém interno, e não pretende expor isso de forma aberta para todo mundo, o dano a Bolsonaro tende a ser menor. É lógico, vocês podem esperar, estão falando em chamar ela para CPI da Covid, um negócio que não tem lógica nenhuma, por CPI da Covid vai ouvir a mulher que está acusando Bolsonaro de rachadinha, mas aí já inventaram que não, porque eles querem saber se é o mesmo esquema que usaram para vacina. Para com isso, a coisa que realmente já está, todo mundo está na cara que essa CPI da Covid é CPI para tentar arrumar alguma coisa para incriminar Bolsonaro, não conseguem nada, ficam jogando um monte de coisa na parede, nada cola, mas eles continuam tentando, eles sabem que quanto mais eles conseguirem, mesmo que seja um monte de coisa pequenininha, para algumas pessoas pega, isso daqui para algumas pessoas vai pegar, não tenha dúvida, vai afetar a popularidade de Bolsonaro, esse tipo de coisa, não acredito que afete tanto, porque justamente é uma coisa muito leve, é uma coisa do passado, uma coisa muito leve, e até aqui, de novo, está igual no mesmo pé das outras denúncias que foram faladas na CPI, é coisa do disse-me-disse, a mulher está falando que aconteceu essas coisas todas, mas e aí? Falar que aconteceu isso daí pode ser por um monte de motivo, a questão toda é, e aí é outra coisa que é importante também entender, se ela realmente quer sacanear Bolsonaro, isso é uma coisa grave, porque eventualmente ela pode ter algum reciclamento passivo, sei lá, algum documento comprovando isso, se ela tiver um documento, de novo, não afeta Bolsonaro imediatamente, mas é lógico que para a opinião pública fica uma coisa estranha, né? Então, vamos ver como é que vão ser os próximos passos disso daí, o UOL fez um negócio bacana, ou seja, estava na cara que ele já tinha o planejamento de soltar esse troço hoje, né? Desculpa, ontem, e eles iam soltar isso junto com o indiciamento da Michele, então a ideia era justamente fazer um negócio, olha só, Bolsonaro, até a Michele já está sendo investigada e coisa e tal, e aparentemente foi essa bomba que Bolsonaro desativou com o tweet dele, não foi só o tweet, certamente, teve negociação também, isso sempre, esse pessoal bate papo, gente, todo mundo bate papo lá em Brasília, não tem esse negócio de ficar, né, brigando, brigando, eles brigam para a câmera, brigam para a plateia do pessoal, lá dentro eles conversam todo mundo com todo mundo, né? E bom, então, não ficou bonito para Bolsonaro, mas a verdade é que não é grandes coisas também, é só disse-me-disse, é só questão de, e rachadinha, aquele negócio, é algo que, gente, acontece em todos os gabinetes, o fato é esse, deve ter acontecido isso daqui? Deve, acontece em todos os gabinetes no Brasil, todo mundo faz rachadinha nesse pessoal, todo mundo, lógico, ah, tem um ou outro que não faz, pode ter um ou outro que não faz, meu amigo, na prática, é a coisa mais disseminada que tem no Brasil, é esse tipo de coisa, do deputado empregar a gente, e essas pessoas pagarem alguma coisa para o deputado em troca, né? Qual que é a ideia aqui? Aí entra a coisa, isso é crime? Bom, e aí a gente tem quatro visões jurídicas sobre isso, ontem o Adriles falou na Jovem Pan, que isso não era roubo, mas era crime, e só por isso, o pessoal já atacou ele pra caramba, dizendo, não, que absurdo, passando pano pra Bolsonaro, não sei o que lá, que é roubo sim, pessoal, olha só, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de direito, não, não é roubo, roubo tem uma tipificação muito clara, que é você ameaçar alguém com violência, exigir dinheiro ameaçando alguém com violência, ou grave ameaça, não é roubo isso. Agora, não é roubo por quê? Lógico, porque a pessoa que está naquela situação ali, ela está conivente, ela está aceitando aquilo, ela sempre pode, a qualquer momento, não entregar o dinheiro, que consta, em momento algum, houve esse tipo de ação violenta, ameaça, ou grave ameaça. Agora, o que é tipicamente a rachadinha? É o senador, deputado, vereador, que contrata alguém, já avisando ele o seguinte, olha só, você vai ser contratado pro meu gabinete, mas você deve pagar uma parte do seu salário, como contribuição para o partido, já que você está aqui comigo numa posição de confiança, você deve ser uma pessoa que é favorável às minhas ideias, então deve ser do seu interesse também contribuir para a causa do partido. Então, você vai entrar aqui, vai trabalhar, mas vai pagar uma parte pro partido em termos de doação e coisa e tal. Em tese, isso é um acordo, nada disso daí tem problema. Os funcionários de gabinete são escolhidos por livre escolha do deputado. Lógico, são cargos de confiança, então naturalmente são pessoas de confiança do deputado. É razoável imaginar que uma pessoa que seja contratada num cargo desse, que ela tenha interesse político, que ela esteja imbuída daquela causa, seja lá qual for a visão ideológica daquele deputado, senador ou vereador. E terceiro, é perfeitamente legal uma pessoa fazer doações para uma causa, ou seja, ela recebeu a parte do salário, está fazendo a doação para aquela causa e coisa e tal. Então, se houve esse acordo, se houve essas três premissas acordadas de livre e espontânea vontade, ninguém foi extorquido, ninguém foi obrigado, nem nada, em tese, não tem nada errado aí. Essa é uma das visões jurídicas sobre a rachadinha. E é a visão jurídica, inclusive majoritária, mas existem três outras visões jurídicas sobre isso. Existe o pessoal que tipifica a rachadinha como peculato. Qual que é a ideia? O que é o crime de peculato? Artigo 312. O que dizem as pessoas que tipificam aqui? Elas dizem que, na verdade, o deputado tem o direito a verbo. Porque, repara, é valor que ele tem posse em razão do cargo. O salário do funcionário, o salário do empregado, ele não tem posse, é do empregado. Mas o que fala o pessoal? Que ele tem posse da verba de gabinete. Então, toda a contratação do funcionário é só um mecanismo para pegar esse dinheiro, para se apropriar desse dinheiro. Então, isso é uma possibilidade de você enquadrar, mas repara que, para enquadrar aqui, você tem que comprovar que o funcionário sabia disso daí, ele não trabalhava, ele não fazia nada, ele foi contratado apenas para tirar essa verba do gabinete. Então, é uma coisa que é complicado de você comprovar. Lógico, existem alguns indícios que você pode usar, mas coisas como, por exemplo, ah, ele não estava muito na função, não é um indício, porque, em tese, ele pode estar fazendo trabalho em outro lugar, pode estar ajudando de outra forma. A forma como o deputado ou o vereador usa os assessores dele, os cargos de confiança, é discricionária dele, não precisa estar necessariamente no gabinete. Outras pessoas, então, do ponto de vista jurídico, outras pessoas entendem que a concussão exigir para si ou para o trem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, vantagem indevida. Ou seja, o que eles estão dizendo? O deputado, o vereador, o senador, exige do seu empregado um dinheiro para manter ele no cargo. Então, ou seja, é uma vantagem indevida que é exigida pelo vereador daquele funcionário. Então, no caso aqui, quem está sendo prejudicado é o funcionário e quem está exigindo essa vantagem é o dono do gabinete que está justamente fazendo isso daí. A questão toda é exigir, ou seja, o que pega aqui é o verbo exigir, porque tipicamente nesses casos o funcionário tem sempre a solução de sair do emprego. Ele não é obrigado a trabalhar ali se ele está trabalhando no gabinete, como eu disse, ele tem interesse naquela causa, ele quer fazer esse tipo de coisa e vai dar, vai pagar a rachadinha lá, vai pagar o dinheiro de forma voluntária. E o terceiro caso, a terceira, desculpa, a quarta corrente. A primeira corrente é não é crime. A segunda corrente é peculato. A terceira corrente é concussão. E a quarta corrente é corrupção passiva, ou seja, solicitar ou receber para si ou para o trem direto ou indiretamente, ainda que fora da função, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, da mesma forma, é o deputado exigindo esse tipo de pagamento do funcionário em troca da vantagem de manter ele no cargo. Então, é uma forma de você entender a coisa, mas você tem que entender aí também de novo, cai no mesmo caso da concussão, que você tira isso pelo fato do funcionário estar ali de forma voluntária. Ele não precisa trabalhar ali, ele foi chamado, aceitou aquelas condições e coisa e tal. Então, no final das contas, quer saber se existe rachadinha em gabinete de deputado, vereador? Existem todos, praticamente todos têm esse tipo de coisa. Ah, mas não é desculpa para não fazer o errado. Olha só, o Estado é em si uma máquina de corrupção. Ele existe para isso. É uma máquina para ganhar dinheiro em cima dos pagadores de impostos. A gente já sabe disso aqui. A questão toda que eu coloco nisso aqui é que é uma acusação muito frágil. É uma acusação de todos os crimes que são cometidos no Estado. Esse crime é o que menos interessa, porque na verdade o grande absurdo aqui é justamente haver uma verba de gabinete tão alta, haver essa possibilidade. Não há necessidade desse tipo de coisa, uma besteira completa. Como, via de regra, jamais existiria se o legislativo fosse privatizado, que é o ideal. É o que tinha que ser feito. Você ter governos, ordenamentos jurídicos inteiros, privados, que você escolhe qual você quer seguir. Isso seria o ideal. Aí fica o pessoal com esse negócio. Ah, não, vamos fazer verba de gabinete, não sei o que lá, não sei o que lá. Amigo, besteira. Então, de novo, é o que eu estou falando aqui. É fato que, rachadinha, nem crime é, segundo a maior parte das visões jurídicas. Se for crime, é super difícil de provar e condenar alguém por isso. Não é fácil, não é à toa que não conseguiram com o Flávio. É difícil, realmente, de comprovar esse tipo de coisa, de tipificar no Código Penal. Isso quer dizer, então, que não tem problema porque não é crime. Não, isso vai pegar para Bolsonaro, sim. Fica estranho para ele, não tem jeito. Ele desarmou o pior da coisa, que seria a investigação contra Michele, mas, pelo menos, mas a imprensa fez a festa dela e, certamente, vai vir mais coisa nos próximos dias, podem esperar. Isso vai, sim, prejudicar a popularidade de Bolsonaro, não tenho dúvida, mas aquele negócio é muito fraco. Não é algo que tem o condão de destruir a coisa ou de deixar o cara acabar com a popularidade dele. Não é isso que vai acontecer. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.